As experiências socialistas todas foram muito antirracistas. Só que isso significa que o racismo foi extinto? Não. O Marx dizia, a nova sociedade vai sair do ventre da velha sociedade e vai carregar consigo as suas marcas de nascença. O racismo faz parte da superestrutura do capitalismo e essa superestrutura não vai ser totalmente destruída. O próprio Prestes falava isso. A última coisa a se transformar numa sociedade é a consciência das pessoas. Porque primeiro muda-se a infraestrutura e depois muda-se a superestrutura. E não o contrário. É absolutamente impossível extinguir o racismo em uma infraestrutura capitalista. Impossível. Uma vez que a gente transforma essa infraestrutura, aí sim nós temos a possibilidade de mudar a superestrutura. Que é onde reside a nossa cultura racista. A escravidão atlântica, que vinha da África, da costa da África, ele se dava por causa do racismo ou o racismo se dava por causa dele? Então, primeiro veio a escravidão, depois o racismo se formou. Então ele surge como uma justificativa, uma racionalização da escravidão africana. O processo é primeiro material e depois cultural.